Aqui é o Major Feitosa, comandante do 14º Batalhão, na cidade de Sousa, passando aqui para esclarecer, principalmente aos pais e mães de alunos que residem aqui na cidade, que algumas informações desencontradas ou inverídicas, por que não dizer, a respeito de que professores e diretores estariam acionando os pais de alunos para buscarem seus filhos nas escolas. Eu gostaria de dizer que já mantivemos contato com algumas diretoras e diretores de escolas, e a informação é exatamente o contrário, de que se encontra tudo bem, tudo dentro da normalidade. E essas informações surgem após uma ação preventiva da Polícia Civil, através da Delegacia de Crimes Cibernéticos, onde foram cumpridos alguns mandatos de busca e apreensão, e que teria em tese alguns adolescentes envolvidos, supostamente combinando de praticar algum ato criminoso em alguma dessas escolas. Mas a ação, como já dito, foi uma ação preventiva, então nada chegou a ser concretizado, e não há nenhum indício, nem informação de algo dessa natureza. Então, eu gostaria de trazer à população de Sousa que fique tranquila, tudo transcorre na mais absoluta tranquilidade, na normalidade, e que essas informações sejam checadas antes, para que se evitem alguns transtornos. Então, qualquer informação pode ser conseguida através do 190, através da Polícia Militar, através de nossas viaturas que estão nas ruas, e a polícia está à disposição, desde já. Polícia forte e sociedade segura. Polícia Militar